A AppMyFenix é a aplicação da faculdade feita à tua medida e é ela que te permite aceder a todo o teu percurso, aos teus dados académicos, assim como a outras informações da faculdade que serão indispensáveis. Em qualquer lugar onde estejas, podes ligar-te e ficar informado. Sobre o teu perfil, aqui encontras os teus dados pessoais, ou o teu currículo, saber onde e em que disciplina estás inscrito e as classificações obtidas. E tudo sobre o que te rodeia, ou seja, o campus, o lugar onde se localizam os espaços pedagógicos dos três edifícios que são o teu espaço da faculdade. Do campus fazem parte os edifícios Central, Egas Moniz e Reinaldo dos Santos. Chegarás a cada um dos teus lugares se seguires as nossas pistas, através do piso e do elevador certos. A AppMyFenix permite ainda consultar os horários das aulas, os temas, o nome do docente ou a tua turma. Também é possível efetuares o registro de assiduidade, mediante uma leitura de QR Code a disponibilizar por cada docente em cada aula. E no final, em poucos segundos, poderás avaliar tu próprio aquilo que te foi ensinado. Se quiseres saber mais da localização dos espaços e os teus dados, eles estão acessíveis para ti. MyFenix é uma App à tua medida, feita para ti. A App à tua medida, feita para ti. A App à tua medida, feita para ti.